Amigão, pra você que vive reclamando da vida, agradeça mais a Deus. Agradeça mais a Deus que eu tenho certeza que tudo pode mudar. Eu tenho certeza que é somente Ele pra nos livrar de qualquer mal. Agradeça pelo simples fato de você acordar toda manhã e poder ver o brilho do sol nascendo. Agradeça a Deus toda vez que chegar em casa e ver tua família te esperando. Agradeça a Deus.